É, e teve gol relâmpago no jogo entre Criciúma e Tombense. O Tigre venceu na estreia da Série B e fez o gol mais rápido do campeonato desse ano, pelo menos até agora. Sabe quanto tempo o Carroeiro precisou pra mexer no marcador? Confere aí. Apenas 36 segundos. Esse foi o tempo que o Criciúma levou pra abrir o placar contra a Tombense. Marquinhos Gabriel achou Éder no corredor. O experiente atacante aproveitou a chance em velocidade e tocou na saída do goleiro pra fazer o primeiro dele. E o primeiro do Tigre na Série B. Gol relâmpago no Heriberto Wilson. O time comandado por Cláudio Tencati tava avassalador. Felipe Matheus quase ampliou nessa jogada. Felipe Garcia fez uma baita defesa. A equipe mineira reagiu e Janderson botou o goleirão Gustavo pra trabalhar. Nada como comemorar 100 jogos pelo Tigre desse jeito. Com uma bela apresentação. Ponte, pose pra foto. Na segunda etapa, o Tigre queria mais. Aos 22 minutos, a zaga da Tombense tentou afastar o perigo. Marquinhos Gabriel aproveitou a sobra, fez uma tabela esperta na entrada da área com Felipe Matheus, que arrematou com a perna direita, quase na marca do pênalti, pra estufar a rede e fechar o placar no sul do estado. Final de jogo, Criciúma 3 pontos na conta, 2 e Tombense 0. Fizemos e alternamos um momento muito bom de início e depois caiu um pouco. Mas nós sabemos o seguinte, Série B, o nível técnico é mais alto, é mais competitivo. Então, nós vamos enfrentar dificuldades como nós enfrentamos hoje. Eu vejo que a equipe foi equilibrada, mas o torcedor pode acostumar também que, infelizmente, vai acontecer, porque a Série B é muito difícil. A Tombense, a gente já sabia que era uma boa equipe, fez um grande jogo diante do Palmeiras, mostrou força jogando numa Copa do Brasil fora de casa, já perante um Palmeiras. E nós sabíamos que, então, largar com 1x0 já de início era uma cartada importante. E foi isso que nos deu a condição de gerenciar o jogo e ganhar a primeira partida em casa, que é importante, porque, querendo ou não, é uma estreia. Obrigado.